Eleita jogadora de futebol mais sexy do mundo, a suíça Alicia Lehmann foi salva pelo atacante Rashford do Manchester United na semana passada. Segundo informações do jornal britânico The Sun, Alicia Lehmann e Rashford estavam frequentando a mesma balada. Rashford viu que quando a jogadora do Aston Villa chegou, ela começou a ser assediada junto com suas amigas por um grupo de homens na entrada. Para salvá-la de tal constrangimento, Rashford entrou em ação e colocou Alicia e suas amigas em seu próprio camarote, para que pudessem curtir a noite sem confusões. O The Sun informou que Rashford e Alicia não se conheciam pessoalmente e mesmo assim o jogador do United tomou essa atitude, que deixou a jogadora muito grata. Antes que cogitem alguma segunda intenção de Rashford nesse caso, ele está noivo de Alicia Loy, sua namorada nos tempos de escola, com quem já tem 9 anos de relacionamento.